Bem dinâmico, pra que a gente possa ajudar também, que precisa e que merece. A cada 10 mil pessoas que entrarem na live, exatamente, preste atenção, a cada 10 mil pessoas que entrarem na minha live assistindo ao vivo, eu, Leandro Silva de Santana, estarei doando 10 cestas básicas para algumas comunidades aqui de Salvador, especificamente a minha, Bobista do Lobato. Então, passem toda essa informação pra geral, a cada 10 mil pessoas assistindo a minha live ao vivo, em tempo real, eu estarei doando 10 cestas básicas. Detalhe, se bater 100 mil pessoas assistindo, 100 cestas. Espero que vocês tenham entendido. E um detalhe importante, pra finalizar aqui, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, Nenhum ser humano, independente de estrutura financeira, boa ou ruim, nenhum ser humano não tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém.